Não pinte a sua casa dessa cor. Eu sou a Bruna e nesse perfil eu te ensino como harmonizar a tua casa pra você atrair mais saúde, harmonia familiar e prosperidade financeira. Então se você se interessa por esse assunto, já me segue aqui, já clica no coraçãozinho porque diariamente eu posto conteúdo como esse aqui pra te ajudar. Uma cor que não é indicado você pintar a parte externa da sua casa é a cor azul. O azul é uma cor muito boa, ela é uma cor que relaxa, ela é uma cor que acalma e muito bom, por exemplo, pro quarto de uma criança, que é muito imperativa, muito bom pra um ambiente que você quer trazer esse relaxamento. Agora na parte externa da casa, o azul ele quebra um pouco a proteção energética das pessoas. Então quem mora nessa casa acaba ficando muito vulnerável. Vulnerável financeiramente, a saúde e até coisas externas, né? Então pra proteção da família, evita pintar a sua casa de azul. O azul não é uma cor boa, usa o azul dentro da tua casa. Aí eu quero saber de você, me conta aqui nos comentários qual que é a cor da sua casa ou que você tá pensando em pintar a sua casa. E se você conhece alguém que tem uma casa dessa cor, aperta no aviãozinho e manda pra ela. Quem sabe você pode estar abrindo a mente dela e ajudando pra ela ter um 2023 mais próspero, abundante e saudável. Obrigado. Obrigado.